Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiarmos, e orarmos a Deus Deus ouve e responde, e dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu 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 Já deu tudo Já deu tudo Já deu, já deu Se a gente colocar a nossa bênção Já deu tudo Já deu tudo certo Já deu tudo certo, Eduvraga Já deu tudo certo, Wesley Moraes Já deu tudo certo, Wesley Moraes E aí